A Copa do Mundo tá chegando e os pilotos do grid da Stock Car já estão fazendo as suas apostas. Vou dar uma voltinha aqui nos boxes pra saber qual que é a seleção favorita dos pilotos e também qual que é a expectativa na torcida pelo Brasil. Vamos lá? Quem é que vai ganhar a Copa do Mundo, Casagrande? Brasilzão, vamos ser Hexa, gol do Neymar. Esse ano ele falou que ia entrar de qualquer jeito a bola, de cabeça, de peito, de direita, de esquerda. Jau, Fluminense. Joga a Copa Fluminense? Não, não joga, né? Então vamos escolher outra. Então dá Brasil. Portugal. Ah, eu acho que o Cristiano Ronaldo é um baita de um jogador, é um título que não tem, né? Uma seleção nova com vários jogadores fortes e é um pouco da nossa cultura também. Acho que seria legal ver Portugal campeão. Óbvio que eu torço pro Brasil, mas não sei, não sei. É difícil falar, lógico que a gente sempre vai torcer pro Brasil, mas o páreo tá duro aí. Acho que França, Alemanha vai tá bem competitivo aí, mas vamos torcer pro Brasil. Eu acho que Copa do Mundo tem muitos times, né, que podem ser a pedra do sapato em qualquer seleção que tá lá na disputa, né? A gente não pode esquecer da França, só que a França vem com uns problemas aí. Não tá tão competitiva igual tava antigamente. A Argentina é uma seleção muito competitiva, que vem jogando bem também. Sem dúvida, a Argentina. Se o Brasil pegar uma Argentina, a gente sabe que vira um super clássico aí, então esses caras não tem favorito mais, né? Vira aquela guerra. Seria legal ver uma final dos dois e o Brasil levando. Acredito que a Argentina sempre é a nossa pedra no sapato. E o Brasil vai ganhar, não tenho dúvida. Seria muito lindo. Acho que sempre um torce naturalmente por seu país, mas se a Argentina não avança, não chega à final, um sempre faz a torcida por um país latino-americano. A Argentina, do meu companheiro Matias, é um time muito bom. A França vem muito bem. A Alemanha não dá pra desmerecer. Cara, a Argentina pode incomodar. E eles são muito competitivos. A França tem muito talento, mas parece que não tá sendo tão competitivo ultimamente, mas pode incomodar. E as tradicionais sempre, né? Tipo, uma Alemanha. A Alemanha, nas últimas temporadas, vem vindo muito forte, mas o Brasil vai ser melhor. Eu acho que se não for o Brasil, é a Argentina e França que podem incomodar. Parece que na hora H, o Brasil sempre dá uma seguradinha. Não sei, seria legal ver uma final de língua portuguesa, né? Mas acho que Portugal, talvez pela história, vem de repescagem e tudo, seja uma história interessante. Por que você tá com essa camisa do Brasil? Bom, tô com essa camisa do Brasil porque já faz tempo que tô aqui na corrida, na Stock. Meu terceiro ano aqui e o Brasil já tem um filho argentino-brasileiro, por isso tem a camisa. Por mais que o meu Brasil seja o Brasil da corrida, o Brasil é do futebol. Então, por todas essas organizações que a gente viu, os jogos nas preliminares, com certeza a gente vai muito longe. A seleção tá jogando muito bem. A seleção, tudo que fez até agora, até o último momento da Copa do Mundo, foi, acho que um trabalho perfeito. Então, tomara que a gente continue assim. Ah, cara, eu acho que o Brasil é um time extremamente técnico e se colocar o ritmo de jogo, se conseguir se encontrar ali nos momentos que tem que se encontrar, eu acho que só perde pro próprio time. Acho que esse ano, realmente, a gente tem boas chances aí de trazer o caneco. Eu acho que agora tem um time estruturado, bem treinado, a mesma base, os caras querendo provar realmente que o Brasil é o país do futebol. Então, eu tô confiante aí, logicamente, que os alemães, a França pode dar uma surpreendida, mas Brasil é Brasil e essa é a nossa Copa. Tá sendo uma das melhores seleções aí, bem integrada. Mantendo o técnico também, isso é bom, a gente sabe, é igual automobilismo. Quanto mais tempo você passa com o pessoal pra entender melhor o time, é bom. Então, eu espero que o Brasil levante essa taça. Não tem como pensar diferente, né? Acho que o Brasil vem forte aí dessa vez. A última perdeu um por pouco ali, foi um pouquinho de azar, mas dessa vez vai dar tudo certo. É uma seleção muito forte e não é mais Neymar dependente, né? Então, tem vários caras bons aí que eu tô acreditando que pode ir bem longe. Realmente, dessa vez, eu acho que o Brasil é o grande favorito aí. Eu tô bem confiante, se tivesse que apostar uma graninha, é no Brasil. Eu já apostei no Brasil, inclusive. Tô apostando que a gente vai conseguir trazer o Hexa. Brasil, né? Tô torcendo pro Brasil, acho que tá vindo com um time forte. Acho e espero que o Brasil leve, né? Vamos ser otimistas, né? Vamos pras finais. Cara, a torcida sempre é do Brasil, né? A gente, como brasileiro, a gente tem que tá torcendo. Cara, eu sou aquele brasileiro de coração, então... Adoro a Copa do Mundo, adoro o futebol e, sem dúvida nenhuma, vou torcer pro Brasil. Tenho que torcer pro nosso país e a gente tem totais condições. Então, é minha aposta e eu tô torcendo muito pra isso. Sou apaixonado por futebol e eu acho que é o ano do Brasil, cara. É o ano do Hexa. O Brasil tá com tudo nessa Copa. Não tem pra ninguém. Esse ano vai ser Brasil. O Brasil tá com tudo nessa Copa.